Fala pessoal, acabamos de receber este envelope aqui da ASUS e vamos abrir para ver o que tem dentro, vamos lá. Bom pessoal, está aqui então, vamos abrir o envelope, rasgar aqui sem nenhuma delicadeza. Papel, termos e tudo mais, coisa da assessoria, mas vamos aqui ao que nos interessa, que é o Zenfone 2, está aqui ele. Aqui alguns destaques, aqui bateria, 4G, tela Full HD, Bluetooth 4.0, aqui a caixinha bonitinha. Bom, chega de enrolação, vamos abrir a caixa. Aqui, está aqui o telefone, ASUS Zenfone 2, vamos deixar o telefone um pouquinho, o telefone grandão, vamos deixar ele um pouquinho aqui de lado, vamos ver o que tem dentro de la caixita. Certificado de garantia, guia do usuário, algumas coisas aqui, um cabo micro USB, perdão, aqui, e um super carregador aqui, opa, super carregador aqui de 2 amperes. Ah, então ele é, ele vai fazer provavelmente uma carga rápida aqui. Mas já notei aqui que não tem nenhum fone de ouvido, nada de fones de ouvido. Ô galera, espera aí, eu acabei cometendo um equívoco agora mesmo, tá? Para virar fone de ouvido no kit do Zenfone 2 aqui no Brasil, só que o que a gente recebeu aqui, a versão de teste para os jornalistas, veio sem, tá bom? Mas fica tranquilo, porque vai vir fone de ouvido. Voltemos ao unboxing. Vamos rapidamente falar, antes da gente desembalar aqui o telefone, ele tem uma câmera aqui de 13 megapixels, tá? Traseira. Uma tela de 5,5 polegadas, Full HD, um painel IPS, tá bom? Tem um processador Intel Atom de 64 bit, tá? Com velocidade de 2,3 GHz, e ele é o primeiro smartphone a vir com 4 GB de RAM. Impressionante, né? E ele também utiliza aqui a sua interface ZenUI, tá? Ele é dual SIM e suporta 4G. Vamos tirar ele aqui. Aqui ele é bonito, a aparência dele é bem legal. Aqui, ó, atrás, ele é de plástico, mas ele assemelha, esse aqui é um aço escovado. Bem agradável aqui o seu design, tá? Tá aqui a câmera que a gente falou agora há pouquinho. Ok? Um botão aqui traseiro interiço, provavelmente deve ser controle de volume, tá? Tá aqui um flash LED. Aqui em cima temos P2. O que é isso aqui? Que é o liga-desliga, ó. Liga-desliga tá aqui em cima. Um pequeno microfoninho. Lateral nada. Aqui embaixo mais um microfoninho e a entrada micro USB. E deste lado nada. Vamos ver se a gente precisa abrir aqui a parte de trás. Ah, e aqui embaixo, ó. Não sei se dá pra ver muito bem. Tem um logo da Intel aqui. Escrito aí embaixo, escrito Zenfone. E o alto-falante aqui traseiro também. Vamos ver se dá pra abrir aqui, ó. Tem um... Tirar aqui. Eita, nós. Caramba, entortei bonito aqui. Olha aqui. Não dá pra tirar a bateria. Já é uma coisa logo de cara que a gente pode perceber aqui. A bateria não é removível, tá? Ela fica aqui embaixo. Ela tem... Vamos ver, vamos ver. Não diz aqui, mas eu sei quanto ela tem. Ela tem 3 mil miliamperes. Então, vamos ver se ela vai durar bastante aí em nossos testes, tá bom? Aqui tá aqui os lotes para os dois chips. Micro SD aqui em cima. Vamos colocar de volta. Vamos tentar ligar ele aqui pra pelo menos mostrar um pouquinho dele aqui. Vamos ver se ele tem bateria. Tá aqui os botões sensíveis ao toque aqui embaixo. Eles são sensíveis, não fazem parte da tela. São sensíveis ao toque. Então, voltar home, multitarefas aqui. Aqui em cima o alto-falante, né? Pra você fazer suas ligações. E a câmera frontal de 5 megapixels. Vamos fazer uma configuração rapidinho aqui mesmo, sem chip, tá? Só pra gente ver como é que funciona tudo aqui bonitinho. Bom, galera, então tá aqui um pouquinho da interface que a Asus modificou aqui, né? Uma modificação aqui bem bacana, tá? Bem legal. Tá fluindo bem aqui, bem legal. Tudo tranquilo. Vamos mostrar aqui algumas configurações que a gente não teve oportunidade aqui de falar. Vamos ver quanto é que ele tem de armazenamento. Ele tem aqui 32 GB de armazenamento. 25 aqui e 53 estão disponíveis pro usuário, que é um número bem legal. Tá, além disso, claro, que ele tem Wi-Fi, tem Bluetooth, tá bom? Tem GPS. Então, não vai faltar nada aqui pra você, tá bom? Uma última coisinha aqui, tá? Ele pesa 170 gramas, tá bom? E ele tem aqui, a sua espessura varia de 3,9 milímetros até 10,9 milímetros. Provavelmente, na diferença aqui, né? Aqui é a parte mais fina e aqui é a parte mais espessa, tá bom? Bom, galera, então tá feito aqui o unboxing do Zenfone 2. Claro que nós vamos fazer um reviewzaço aí completo pra vocês. Então, fique tranquilo. Só que a gente tem um embargo, a gente tem que segurar até o dia 20 de agosto, tá? Então, o review só sai depois do dia 20 de agosto, porque a gente tem que respeitar o pedido da ASUS, tá bom? Então, galera, se você ainda tem alguma dúvida, claro que tem, obviamente, né? Deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai responder tudo pra vocês. E não se esqueça de curtir esse vídeo e nos seguir e compartilhar também nas redes sociais. Até a próxima, pessoal. Tchau! Tchau!